E aí, como o senhor avalia esse partido? Ah, dureza, né? Não era pra isso. Tava legal aquele contra-ataque que fronte de Ogordo da Croácia. Foi muito inoportuno, o Brasil foi muito enxergo naquele momento. Aí vai pros pênaltis, pênaltis é a loteria, né? Não há pra se culpar ninguém. Agora, levanta a cabeça. O Brasil é o único que pensa. É pensar no futuro, uma nova geração que vem por aí. É vida que segue. Tchau, tchau.